Arrastão lá no Valentina, aonde Flavinho? Cadê Flavinho? Cadê Flavinho? Um arrastão da bandidagem no condomínio, olha aí ó Olha aí ó, ó o rato, ó o rato, ó o rato, cadê Flavinho? Fala aí, pode falar Olha ali, a informação era que o condomínio teria sido invadido por emeliantes que teriam quebrado portas, vidros de carros, janelas Há um vídeo que circula nas redes sociais que mostra um rapaz sendo retirado de dentro deste condomínio por amigos, familiares E um áudio inclusive de uma pessoa que diz que na verdade esse homem teria surtado e invadido esse condomínio Quebrando vidros de carros, arrombando portas, janelas, enfim, foi uma confusão, viu? Isso é um condomínio que fica no Valentina de Figueiredo Câmeras de segurança mostram o momento em que esse homem entra neste condomínio Tem outro cidadão também, como vocês podem ver aí Olha só, uma mulher do lado de fora, como que se estivesse tentando impedir dele entrar E esse homem foge correndo, ninguém sabe se correndo dessa mulher, se de fato teria surtado Não há informações se teve alguma coisa levada desse condomínio A informação é que o homem teria surtado e invadido o condomínio Quebrando assim as portas lá do imóvel, janelas, carros das pessoas E depois teria sido acolhido por familiares que teriam ido buscar esse homem lá no condomínio e levado para casa Viu, Erli? Eu volto contigo Obrigado, 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 Flavinho Fernandes ali, você tá vendo aí, ó É... nem moro, mesmo morando em um condomínio, você tá vendo aí E a bandidagem não perdoa, não Tudo eles querem uma oportunidade, né, teve uma oportunidade E isso aí é bom de costela, viu, Júlio? Ele deu um salto solto, deu um frecheiro, um avoio por cima, ué Ah, uma queda, não é que eu desejo um mal Ah, se caísse com a pá no chão, né Com a bacia, fraturar essa bacia Não que eu desejo um mal, hein? Chega pra cá Deixa eu falar pra você aqui Dá a liberdade